Há um dos vídeos em que o senhor aparece recebendo dinheiro em espécie. Não é suficientemente forte para comprovar o seu envolvimento e a sua culpa no episódio? Vamos imaginar que aqui agora eu lhe entregasse um dinheiro. Você recebe e grava. Em seguida você diz, não Arruda, eu não quero esse dinheiro e me devolve. Essa parte da vida foi cortada. Quem diz isso não sou eu. É o laudo da Polícia Federal que consta dos autos. Não, mas o senhor não devolveu aquele dinheiro. Devolvi o dinheiro. Mas tem a gravação em vídeo do senhor devolvendo? Claro que não, ele cortou. Mas tem o laudo da Polícia Federal dizendo que ele cortou. E agora tem mais. Tem a declaração dele próprio, o delator, em juízo, assumindo que editou maldosamente. No mesmo ato em que ele me dá 30 mil reais e diz que é uma doação da empresa da mulher, do Itepaper, eu digo a ele, olha, não me sinto confortável com isso. Faça a doação na conta certa com os recibos. Muito bem. Ele pega o dinheiro de volta, sai de cena, ele sabia que estava sendo gravado. Ele sai da cena da gravação e depois, maquiavélicamente, deixa sobre a mesa um brinde da empresa que ele dirigia que eu acabei levando. Não há na gravação nenhuma cena que mostre eu levando o dinheiro. Eu não levei. Eu devolvi a ele. Muito bem. Esse dinheiro, de qualquer maneira, ele acabou fazendo essa doação. Em outro cenário, em outro momento. E esta doação que ele fez está registrada no TRE. Em resumo, não recebi nenhum dinheiro, nem na campanha, nem na pré-campanha, que não tenha sido registrado de acordo com a lei no TRE. Que a situação é desconfortável é. Aliás, há uma frase do presidente Fernando Henrique, dizendo que a intimidade de todos nós é ridícula. O que não se pode, Fernando, é julgar a vida de uma pessoa. Eu tenho 60 anos de idade. Fui senador, fui deputado, fui governador. Fazia aqui um governo com 2.300 obras, 80% de aprovação. Não se pode querer julgar, me julgar, interpretando 20 ou 30 segundos de uma fita, que o laudo da Polícia Federal diz, foi editada. Que o laudo da Polícia Federal diz, foi muito antes dele ser governador. E que o próprio autor da gravação, Espúria, diz, eu editei. O atual governador de Brasília, Aguinello Queiroz, quando prepara o golpe contra mim, vai ao mesmo escritório do Durval, negocia com ele uma compensação no seu governo, caso o Durval fizesse a delação para me derrubar. O Durval também grava essa fita. Esta fita vai ao conhecimento da revista Veja, que a publica. E, inexplicavelmente, esta fita da gravação do Durval com Aguinello foi arrancada dos autos. O senhor está afirmando aqui, então, em resumo, que houve um golpe preparado para retirá-lo do cargo de governador do Distrito Federal em 2009, enfim, início de 2010, quando se consumou a sua saída. Que Aguinello Queiroz, que é o atual governador de Brasília do PT, foi um dos artífices desse golpe, é isso? É isso, mais do que isso. Como artífice do golpe, ele fez um acordo com o delator. Você me ajuda a editar as fitas, a mudar as datas delas, derruba o Arruda, eu vou ganhar a eleição. E, quando eu ganhar a eleição, o que o Arruda não te deu, eu vou te dar. Eu fiquei quietinho, esperando. Sabe o que aconteceu? O chefe de gabinete do Durval Barbosa, o delator, no governo do Aguinello, foi alçado à condição de presidente da comissão de licitação, da licitação milionária que houve no governo para todo o sistema de transporte coletivo. Ou seja, ele não apenas fez um acordo com o delator para me derrubar, como no governo dele, pagou a fatura a este réu confesso. Governador Aguinello, ele declarou num blog pessoal dele, que realmente fez a visita ao Durval, viu as fitas e ajudou levá-lo ao Ministério Público para a delação. Então, sobre este cidadão, não há a menor dúvida. Inclusive, as pessoas que viram a fita, e muitas pessoas viram, embora ela tenha sido arrancada dos autos, diz que quando o Durval fala que podia editar as fitas e embaralhar a opinião pública, pegando fitas antigas e dizendo que era do meu governo, ele comemorou dizendo então eu vou ganhar a eleição. Muito bem. Eu quero ver essa fita. Ela tem que aparecer. Sobre esse episódio do flagrante, foi a respeito daquele suposto emissário seu, que teria feito uma entrega de 200 mil reais a uma das testemunhas da Operação Caixa de Pandora. E eu fui acusado então de cooptar uma testemunha. O senhor foi acusado de tentar subornar uma testemunha. O que aconteceu? Basicamente é o seguinte, eu sou o único brasileiro que fui preso em flagrante sem estar na cena do flagrante. O que se fez comigo foi um golpe. Tanto é verdade, que o ministro Gilberto Carvalho estou dizendo isto aqui pela primeira vez, 15 dias antes do dia 27 de novembro e isso está registrado... O que é o dia 27 de novembro? 27 de novembro é quando essa delação toma os ares de escândalo, é de conhecimento... 27 de novembro de 2009. De 2009. O que aconteceu 15 dias antes? 15 dias antes, o ministro Gilberto Carvalho vai à minha... vai à residência oficial do governador e diz com todas as letras, mude de partido. Desculpa, eu falei 26 de novembro, é 27 de setembro. Setembro. Mude de partido. Venha para um partido da base do presidente Lula, com quem, aliás, eu me relacionava muito bem. 27 de setembro ainda era possível mudar de partido porque era um ano antes da eleição. Até 30 de setembro. Eu me recusei a mudar de partido. Por que ele sugeriu isso ao senhor? Não estou entendendo. Basicamente, ele foi me pressionar. Ou você muda de partido ou você vai cair. Em resumo, é isso. O que me assustou foi a conversa com o Gilberto Carvalho. Porque nesta conversa, uma conversa sorrateira, ele deixou claro, vem para cá enquanto é tempo. Ele falou essa frase? Olha, eu não gravo ninguém, né? Eu não sou desse naipe. Ele deu, eu não me lembro também, cinco anos depois, quais as palavras usadas por ele e aí seria... Mas o sentido qual foi? O sentido era este. Qual era? Venha nos apoiar. Venha para a base do governo. Enquanto é tempo. O enquanto é tempo poderia ser interpretado porque 30 de setembro você não pode mais mudar de partido. Quando o senhor recebe em meados de setembro de 2009, Gilberto Carvalho, secretário do gabinete pessoal do então presidente Lula, o senhor já sabia desse episódio. Já estava sendo chantageado, como o senhor disse. Ficou claro para mim também que ele já sabia. Isso foi objeto da conversa entre o senhor e Gilberto Carvalho? Olha, a conversa... O senhor disse isso para ele? Não, não disse. A conversa foi muito... O que o senhor sabe que ele sabia? O que ele foi fazer na minha casa? Não sei. Dizer para eu mudar... Bom, está aí. Eu adoraria debater esse tema com ele. Seria muito interessante. Você acha que ele foi à sua casa ameaçá-lo, é isso? Não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. Olhando sobre os olhos de hoje, dúvida nenhuma. O senhor está dizendo que o então secretário pessoal do gabinete pessoal do presidente Lula visitou o senhor na residência oficial do governo do Distrito Federal e sugeriu ao senhor alguns dias antes da apresentação da denúncia que o senhor mudasse de partido. É isso? Eu estou afirmando isso. Estou afirmando mais. Logo depois desse encontro com o ministro Gilberto Carvalho, que eu disse da minha dificuldade, que eu não mudaria de partido, que eu tinha um compromisso com o DEM. O senhor era afiliado ao Democratas. Eu também fui visitado pela então candidata Dilma na companhia da senhora Erenice. As duas também almoçaram comigo. Antes da apresentação da denúncia. Não existia denúncia ainda. Não havia denúncia. E o que foi dito nesse almoço? A mesma coisa. Que eu pudei. Da possibilidade. Olha, o que foi dito em tese, Fernando, é uma coisa até legítima. Olha, você não quer mudar de partido para me apoiar? O que a presidente Dilma me disse foi isso. Eu disse, não, não posso. Eu me relaciono muito bem com o presidente, gosto muito da senhora, eu vinha tendo uma relação respeitosa com eles, mas eu sou de um partido de oposição. Mas por que o senhor acha que eles queriam que o senhor mudasse de partido, se eles tinham pessoas já sendo preparadas para tentar sucedê-lo no PT? Porque a chance deles de ganhar a eleição era zero comigo. Ou eles me derrubavam num golpe, como me derrubaram. eu tinha 80% de aprovação. Mas o senhor acha que Gilberto Carvalho, Dilma Rousseff, Elenice Guerra, como o senhor cita, tinham conhecimento disso que o senhor chama de golpe? Absolutamente. Não tenho nenhuma dúvida. O senhor, tem algumas ações aí que estão em curso, uma delas no Superior Tribunal de Justiça, foi suspensa por meio de uma liminar, depois a liminar foi derrubada agora, nesta semana que acaba, pelo presidente ainda do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. O senhor está confiante, ou seguro, do ponto de vista jurídico, de que a sua candidatura não será, então, desta forma atingida pela lei da ficha limpa? Fernando, E sim, por quê? Eu acho que é um teste da democracia brasileira. Qual é a lógica de o senhor, que já, enfim, enfrentou todos esses problemas, não ser atingido pela lei da ficha limpa? Como é que se explica isso para um eleitor comum? Muito simples. A justiça agiu, os processos andaram e eu não tive nenhuma condenação de segunda instância. E a única condenação que tive de primeira instância, o juiz foi considerado suspeito pela STJ. Ninguém pode ser considerado culpado, ser a justiça.